Mega Sena. Concurso 2553. Jogo da velha. Olá pessoal. Quero deixar essa mensagem para vocês. É muito importante. Você cria sua vida. Através de seus pensamentos e da lei da atração. A lei funciona sempre. Quer você acredite nela ou não. Ela trabalha o tempo todo na sua vida. Se você pensa no que quer, ela funciona. Se você pensa no que não quer, ela funciona também. A lei não entende a palavra, não. Quando você se torna consciente desta grande lei. Você se torna consciente de quão poderoso você é. Para poder pensar e criar a sua vida exatamente como quer. Entenda como funciona a lei da atração. E você terá sucesso. Te garanto. Vamos iniciar mais um conteúdo. Esse vídeo já vai ser direto para o objetivo. Mas antes. Já deixa seu like. Se não for inscrito. Inscreva-se, ative o sininho de notificações. Técnica jogo da velha. Pegamos o resultado do concurso 2.552. Os números foram. 05. 24. 25. 33. 38. 41. Formamos as 6 colunas. Todas preenchidas. Lembrando. Que sempre será. A segunda dezena do resultado atual. Após colocar a primeira dezena na coluna. Vai somando mais 3. Até ficar todas as colunas formadas. Como está nessa imagem. Caso você queira. Aprender como fazer essa técnica. Jogo da velha. Passo. A passo. Temos mais opções de vídeo aqui no canal. Gratidão. Extraímos 20 dezenas. Para o concurso 2553. Caso queria acrescentar alguma dezena de sua intuição. Analisem todas as colunas. Deixe aqui nos comentários. Os números que vocês mais visualizam do jogo da velha. Para esse concurso 2553. Até mais, e boa sorte. Tchau. 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 Tchau.